Abertura Glória a Deus Vamos adorar o Senhor Abertura Glória a Deus Glória Escute essa história Ó O salva aquele alvoroço Em Bretanha Lázaro e Ferro Sem Jesus pra socorrer Corre e vai Chamar o mestre Nosso amigo Pois nosso irmão Está doente Quase a morrer Foram chamar Jesus Aonde ele estava Dizendo lá Coroa que o homem Está morrendo Jesus responde Essa enfermidade Não é pra morte Mas é pra honra E para a glória de Deus Não te preocupas Porque Lázaro está dormindo Oh Boa conta Porque ele é amigo Que eu Glória Depois de quatro dias O mestre chega Mata e Maria Chorando no recinto Dizendo se o Senhor Estivesse aqui conosco O nosso irmão A quem crua Mas não tinha morrido Jesus responde Mata Eu sou a vida E o teu irmão A te ressuscitar Oh Marta Pois pode estar cheirando Uma quatro dias Se eu cheguei O morto tem que levantar Me levei lá no túmulo Mostrem onde ele está Mata-te a pedra Porque agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém por certo Esperava O que estava Pra acontecer Ai O meu irmão A vida Foi lá na porta O túmulo E ele gritou bem assim Lázaro Vem para fora Não sei se veio Ou se ele veio voando Ou se veio o futuro Ou se veio se arrastando Só sempre nisso Eu creio Quando o mestre Lázaro Vem O mestre hoje chegou Na chega não demorou Chegou para te curar A enfermidade sanar O médico já falou Que não tem mais e acabou Que não tem como viver Agora espera Mas Jesus hoje Vida 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 Recebe hoje Vida 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 A presença da vida Vida E nós que Jesus Se ressuscita 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 Teus sonhos Ressuscita Tuas lutas Ressuscita Tua casa Ressuscita Família Ressuscita Tua história Ressuscita Tua fé Hoje ele ressuscita Hoje te põe de pé Hoje vai ao túmulo Que chega até a porta Que chama o teu nome E depois fecha a cova Hoje o mal cheiro Saiu Corpo e não se refém Recebe tua vitória E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Pra onde Que o jeito Agora é Deixe Mas aqui tem milagre Hoje Ai Não Chequei É Recebe 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 Tem vitória Aqui Hoje 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 É o símplice Vitória Mas hoje Te levanta E escreve A nova história Pode até Perlutar Mas também Tem vitória Preparar Tua vida Porque não Passa de Anjos Teu amigo Dividir Ah 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 Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a larga Tentou e para Mas olha o que Deus te disse Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Quando eu estou Nas suas lágrimas E mandou eu te falar Oh mulher